Música Olá, no Noir Notícias, os fatos que são destaque na região. Música Se você já tem 15 anos completo, se matricule-se em uma das telesalas de 5ª a 8ª séries em Congóia. É a oportunidade para o cidadão que não concluiu o ensino fundamental, colocar em dia os seus estudos em um ano e meio. As aulas e as novas matrículas serão retomadas nesta segunda-feira, 2 de agosto. Veja o local e o horário da matrícula. Matrículas nos telepostos. Escola Municipal Engenheiro Oscar Wink Schenker, na matriz. Escola Municipal Micael Pereira de Souza, no bairro Praia. D. João Muniz, no Profeta. José Cardoso Osório, na Basílica. Conceição Lima Guimarães, no Residencial. Dona Maria de Oliveira Castanheira, no Campinho. E Escola Municipal Vitorino Ribeiro, no Campo das Flores. A matrícula poderá ser feita somente durante a noite nas escolas que possuem telesalas de 19h às 21h. Na Escola Micael Pereira de Souza, de 16h às 18h. Os documentos necessários são uma foto 3x4, histórico escolar, quarta série ou certificado, cópia de certidão de nascimento ou casamento, cópia do CPF e cópia do comprovante de endereço. As aulas na Escola Municipal Michel Pereira de Souza acontecem de 16h às 18h. Nas demais telesalas, de 19h às 21h. Mais informações na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 3732-4200, Ramal 1513. A Polícia Militar registrou em Lafayette uma ocorrência de tráfico de drogas. O fato aconteceu na rua Alfredo Zebral, no bairro São João. Onde, após denúncias, militares foram até o local e observaram que um homem havia dispensado duas embalagens pequenas no chão. Sendo encontradas duas pedras de craque. Em seguida, foram localizadas mais de cinco pedras no interior do bar, junto às pertences do proprietário. Em um terreno ao lado do bar, a polícia localizou três papelotes de cocaína, embaixo de uma mochila pertencente a um menor de 17 anos. No interior do bar também foram localizadas diversas peças de roupas. Uma TV, um aparelho de DVD, não sabendo o proprietário informar a quem pertencia. Foi realizada uma busca no interior do bar, onde também foi localizada e apreendida a quantia de R$ 842,00. Os autores foram conduzidos para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde foram autuados pela autoridade judiciária e o menor foi apreendido. Em Belo Vale, policiais militares compareceram na localidade de Santana, zona rural onde estava acontecendo o evento religioso Festa de Santana. E, de acordo com o boletim de ocorrências, no local foram apreendidos 2.045 CDs. Diante do fato, o autor das mercadorias foi conduzido à Delegacia de Belo Vale, juntamente com os materiais apreendidos. Nessa última semana, as queimadas castigaram novamente a serra e a paisagem de Ouro Branco. A população continua convivendo com cinzas e muita fumaça, resultado da imprudência e irresponsabilidade de alguns moradores. A Brigada de Voluntários acompanha de perto os focos da luta para combater o fogo. Veja na reportagem. Se normalmente Ouro Branco é lembrada pelas paisagens naturais, nessa época, o visual da cidade muda. O fogo e a fumaça tomam conta do município, deixando um rastro de destruição. Nesse momento, entra em ação a Brigada Municipal, que trabalha voluntariamente para preservar as riquezas naturais de Ouro Branco. A Brigada já existe desde 2002, porém, a nossa diretoria assumiu em 2009. Aí nós tivemos um curso pelo Ibama, onde 50 pessoas fizeram o curso de capacitação e a gente tem aí alguns voluntários. Nós temos várias conquistas nesses dois anos e uma, nós conseguimos a lei de utilidade pública estadual. Então a Brigada agora é reconhecida como utilidade pública estadual. A gente conseguiu também um recurso da Gerdau Assominas, um valor de mais de 4 mil reais, onde a gente está usando esse dinheiro para comprar equipamentos de proteção individual para os brigadistas, para eles poderem atuar com segurança, com tranquilidade. E dentre as várias conquistas que a gente teve, o mais importante é a presença do brigadista mesmo, porque sem ele não tem como. Às vezes não tem nem equipamento direito, eles vão assim mesmo, mas a gente quer garantir a segurança de todos. Agora, o que está mais atrapalhando a gente, não digo atrapalhando, impedindo que a gente faça um trabalho melhor, é a questão do transporte. A Brigada deveria ter um transporte próprio, uma Kombi de preferência. Se a pessoa ligasse, a gente já ia na hora. Então, se tivesse um transporte próprio, acho que a nossa ação seria bem mais eficiente. Atear fogo é crime e traz um grande prejuízo para a saúde e o meio ambiente, como explicam os brigadistas na entrevista a seguir. Com fogo, ele traz alguns benefícios, mas desde que usado adequadamente. Mas nesse caso aqui, a gente só vê malefício mesmo. A destruição da fauna, da flora, a nossa própria destruição, porque causa muitas doenças, a fumaça, a poluição do ar, aí a gente vê problemas de renite, outros problemas alérgicos, problemas respiratórios, tudo a fumaça, a poluição do ar é que causa. Então, se a gente evitar as queimadas, a gente vai estar evitando muitas doenças, além do malefício e ao meio ambiente, que a gente vai estar evitando também. Bom, todo incêndio é criminoso, né? Existem aqueles incêndios que não é criminoso quando você vai até o órgão ambiental e pede licença. É a questão de uma queima controlada, né? Aí lá toda a orientação é dada para que a queima seja controlada. Mas o 90% do que a gente vê aí não é autorizado, é criminoso mesmo. E tem a lei de crimes ambientais que prevê pena para essas pessoas. Então, se alguém vê outra pessoa colocando fogo, pode ligar para a polícia mesmo, o 190, que é crime mesmo. A pessoa vai responder por aqui. A gente recebeu o comunicado, né? Que estava tendo incêndio aqui na serra. Era 15 para as 11 da manhã. Aí entramos em contato com alguns brigadistas. E nós chegamos aqui, né? Por volta de meio-dia, por aí. Iniciamos o combate e vimos que estava muito grande, que a gente não ia dar conta. Chamamos os bombeiros. Nós gostaríamos de chamar a atenção da população em geral a respeito da preservação ambiental, que hoje não é mais modismo. Hoje é uma necessidade de se preservar a vida de todos. E o trabalho que dá, o custo que envolve isso, e a depredação aqui no nosso ambiente, que já é um parque. Então, isso aí é vergonhoso a pessoa que toma atitude dessa, em função de já existir o parque. A luta para constituir o parque foi muito grande. E o que envolve hoje, é um final de semana, em vez de estarmos com a nossa família, nós estávamos apagando fogo na serra. Bom, quando a pessoa vê um foco de incêndio, pode ligar para a Secretaria de Meio Ambiente. O telefone é 3749-638. ou 3741-4249. E de lá a gente aciona todo o voluntariado, os brigadistas que são voluntários, eles não recebem nada por isso. E aí a gente aciona e corre atrás de um transporte também, geralmente a prefeitura, que liberam um carro. E a gente vai até o local e faz o combate. A gente faz um apelo às pessoas, que tomem uma consciência maior, para preservar aquilo que é bom, deixar que a vida continue, e a gente possa desfrutar dela.